Minha apresentação Putz Hum Vou se fazer mais que assim, olha Vamos ganhar a plateia Deixa eu me passar um fogo aqui Tem fogo aqui Vamos começar a plateia Hoje, agora mesmo Bora ver Cara Tem unsinhos aqui, né Tem o rosinha e branco Com gravadinha branca Com gravadinha branca Rosinha São fofos Legal, né? Olha só pra eles Eles estão se divertindo muito Olha só Olha só Oi Tudo bem, amiguinhos? Tem oito filhotes Tem oito pelúcias De osso Oito osso Oito osso São um O mágico gato Gato mágico Ai não, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar Ah, sei que eu vou Ah, sei que eu vou Ah, sei que eu vou Tem fogo aqui O que está acontecendo? O que é que eu vou fazer? Tá vindo Ai, vindo Vamos chutar Tô 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 E aí Tô Ah! Estão fazendo briga porquê? Ah! Estão doidos? Estão brigando. Olha, pra gente fazendo. Morre! Morre, morre, morre. Que importe, morre. É boa! Oh, não. Então, eu vou levar a roxinha. Não! Que foi do vídeo? E aí, meu! Ahn? Eu vou pegar um gasteiro. Ahn! Eu vou fazer uma pegadinha séria. Oi, fofinhos! Tudo bem? Olha o fogo! É o fogo! É o fogo! É o fogo! É o fogo! Apoia! Bicho! E aí, João! Apoia! Apoia! Bicho! Bicho! É de uma briga! Ahn! A briga não! Ahn! Eu dei vocês! Eu dei vocês! Eu dei vocês! Eu dei vocês para outra cidade! Alguém tá aí? Alguém tá aí? Oi! Oi, amiguinho! Alguém tá aqui? Não! Não tem! Só não tem fogo! Olha só! Vamos fazer! Eu amo esse psicólogo! Eu amo esse psicólogo! Eu amo esse psicólogo! Olha só! Esse psicólogo! Uhum! Uhum! Ai! Tá fazendo o que comigo? Eu amo esse psicólogo! Fica quietinho já! Vem cá! O que é que? O que é que? Eu não sei! Eu sou um super-herói! Já! Onde eu vou te dar? O que é que? O que tá acontecendo aqui? Crianças! O que tá acontecendo aqui? Tchau, tchau. olha aqui ae 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 O que foi eu? Não foi eu? O que foi eu? O que foi eu? Juro que eu fui eu Eu não fiz nada antes O que? O que? O que? Ai! Quase matou o homem Ai! Oh my god Mano Vocês são loucas Vocês são loucas Meu Deus Vai me virar um tornado Pera ai meu Deus Bom eu vou sair Ai! Ai! Quem é o que eu? Ai! 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 Ai que iam quekelti Além dele Ai nós três daqui onde Não três James Amo Ame foi um jeans 中 Um Fale maken Balalé! Ele vem aqui Ele vem aqui Ele tá aqui Ai! Alguém tá só aqui Fude daqui meu Já cheguei no parqueiro Estão loucas Estão loucas Juntas loucas Já sei veni calat Chegizou Fudeu com a gente Fudeu com o meu filho Fudeu com queira Fudeu com queira Fudeu com queira Fudeu com queira Esse pote Por que o dedo não vai ir mais rápido Se coloca devagar mesmo Não pode bater na barra Pneu Ah, ta imedido Ai meu deus Ai que bugado Putica ta doida Meu deus, to travado Meu deus Estou fazendo luta A menina louca A gente cobrir para ver a luta Estão travados aqui Carro travou no chão Carro travou no chão Meu deus Tadinho Meu deus Mas Oh boy É poderosa demais Meu deus Também Vou levar vocês no med Tá doida? Pode 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 Eu to travado ai Nó Pode Pode Eu to me travado Me travado Para Tô me travado Ah... Ai... Você é doido menina! Muita de mim... Ai... 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 Não saía! Nossa! Que menina louca! Ai... Ai meu Deus! Eu sou mágico pegando fogo Eu gosto de fogo Mamma mia Hoje eu estou aqui O que é isso? Eu falei da Oi, eu estou aqui Hoje eu estou aqui AAAAAHHHHHHHHH HELP ME HELP ME HELP 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 Escondi Eu estou pegando fogo Eu estou pegando fogo Viver 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 Eu vou se livrar deles Se livrar deles Tá louco? Polícia! 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 Não põe aqui, eu juro Polícia! Polícia! Não é eu aqui não Oi Você vai viajar Olha que tem que montar minha cabeça Policial Policial Olha o que estão fazendo comigo Que legal Mais um Mais um Oh não, não não Que legal Vai Que legal Obrigado Frank? Obrigado! Ninguém pode pegar fogo! De novo, né? Falando dele, né? Obrigado! O que foi? Me atrapalhou aqui! Tá doido? Tá doido? Tá na frente! Tá na frente, doido! Policial é louco! Opa! Oi! Oi! Tchau! 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 Mãe, por que ela faz isso comigo? Eu tô com isso, eu tô feia.